Caraca, tô precisando cortar o cabelo mesmo, hein? Ô, cafezinho bom, viu? Já tomou o seu, não? É, ó. Cara, esse Big Brother não é brincadeira, não, né? Nossa, bicho. Esses caras, eles tomam conta da pauta. Não, de verdade, eu fui... Já há alguns dias, né? Eu abro as redes de manhã, os portais, só se fala em Big Brother. Meu Deus do céu. Sabe que o Big Brother é um experimento, né? Ele nasce de um experimento humano. Sabe que tem uma tese aí de pensadores, filósofos, que dizem que o ser humano já nasce ruim. É, nasce ruim. E que as convenções sociais, os pactos civilizatórios ao longo do tempo, é que vão, né, segurando o bicho que existe dentro da gente. Tem outros pensadores que dizem já chegar a uma conclusão filosófica de que não, que são os fatores externos que fazem com que o ser humano vire, né, às vezes um bicho escroto, né, como diz o Titã. E o Big Brother é um experimento que traz um pouco de luz, né, nessas duas visões. Eu, particularmente, acredito mais na segunda, né, os fatores externos que fazem com que, às vezes, as pessoas virem pessoas escrotas, né, atravessam o limite, a linha da ética, né, dos padrões, das convenções morais, pactos, e é sempre a pressão externa. Tanto é que países mais envolvidos, na Dinamarca, por exemplo, você tem muito menos pessoas dirigindo alcoolizadas, né, ou andando a 250 por hora, tirando pega de carro, porque sofre menos pressão externa, né. É, o cara, quando vende algodão doce, né, pra sobreviver, etc., ele não sai falando, olha, isso daqui tem açúcar, né, cuidado, crianças, isso daqui tem açúcar e tal. O cara tá sobrevivendo, velho. Se alguém perguntar pra ele se tem açúcar, ele vai falar, não, tem não. Isso aí é o algodão doce, light. É assim. Então, quanto mais desigualdade social, mais as pessoas estiverem expostas aos fatores externos, mais as pessoas passam por essas situações. E é o que acontece no Big Brother. Se não tivesse a disputa e você colocasse várias pessoas dentro de uma casa, com comida pra todo mundo e etc., aí ia virar, acho que, uma comunidade hippie, né. Todo mundo transando com todo mundo, vamos almoçar, hoje eu faço comida, amanhã você faz. Mas não, mas tem a pressão externa, porque é um jogo, eles querem ver sangue. Eu, particularmente, não gosto do Big Brother, porque ali fica exposta o caos da dignidade humana, da condição humana, as pessoas se submetendo a coisas. Às vezes, o diretor manda bastante álcool pra todo mundo ficar doidão, tem as fragilidades emocionais. Cara, é, realmente é um horror, na minha opinião, é um horror. Mas é muito louco, né, porque tem essa questão financeira do poder econômico, que tem um prêmio gigantesco de milhões, né, e a questão da fama, que é um outro fator que veio ao longo do tempo. Isso não é uma exclusividade do Brasil, não. Faz sucesso, né, no mundo todo. Soldades, sociedades mais incultas, talvez mais, né. Bom, mas esses dois ingredientes aí são, né, a fama, a grana, e aí vira esse baralho de gato que a gente vê aí. E isso atinge, é engraçado que isso pega, né, a pauta toda do país. Eu vi um vídeo agora da Luana Piovani, que é uma atriz que não tá no Big Brother. E a, não sei se vocês conhecem ou lembram da Luana Piovani, mas é uma atriz que mora em Portugal. Ela ultimamente tá mais conhecida pelas tretas com o ex-marido Salsicha, ou Salsicha não, Scooby, Scooby, é Scooby, é um surfista. Eles têm aí três filhos e estão travando uma guerra asquerosa, pública, enfim. Mas a Piovani tá mais conhecida hoje em dia, mais lembrada por esse passado dela aí, de treta com o ex-marido. E aí ela gravou um vídeo reclamando da Vanessa Camargo, que é uma cantora, filha do Zezé de Camargo, mínimo, né, ela não, ele. Eu gosto da Vanessa. Aliás, eu não sei nem o que a Vanessa tá fazendo no Big Brother, pra falar a verdade. O pessoal vai lá atrás de fama e de dinheiro. Ela já tem dinheiro, porque é filha de um milionário, né, o Zezé, e já é famosa, né, e talentosa a bichinha. Eu gosto dela por duas razões. A Vanessa Camargo, ela é uma privilegiada que nunca tripudiou em cima disso, né, nunca, olha, eu tenho mérito, eu sou isso, eu sou aquilo, né, eu nunca vi ela não considerando os privilégios que ela teve. E talentosa, evidentemente que é talentosa, boa profissional, aprendeu, né, teve acesso a bons professores de arte, de música. Eu gosto dela de verdade. E mais por essa razão dela nunca ter negado os privilégios que ela teve. Então, portanto, ponto pra Vanessa Camargo mesmo. Bom, mas ela foi pro Big Brother e a Luana Piovani gravou um vídeo, né, mexendo com ela, porque a Vanessa tá namorando o dado, é Falabella, acho que é Falabella, que é também filho de um casal famoso, ator também, artista, e que ele teve uma relação com a Luana Piovani. Esse vídeo aqui tá virando vídeo de fofoca, né, eu queria fazer só uma análise sociológica, antropológica do Big Brother, mas eu tô fazendo, na verdade, um vídeo de fofoca. Mas o dado e a Luana Piovani, eles tiveram um relacionamento já, acho que há 20 anos, e deu uma treta lá, ele agrediu ela, deu polícia, um puta barraco do cacete. Isso acho que faz por aí uns 20 anos, né. Eu lembro dessa treta aí, teve uma camareira também, uma assistente da Luana Piovani, que também foi testemunha, enfim. Bom, e agora, a Luana gravou um vídeo falando que, olha, é um absurdo, porque a Vanessa, quando vai pro Big Brother, ela leva um agressor de mulheres junto e não sei o quê. Falei, cara, que conversa mais doida. E a Vanessa, que foi, namorou o dado, né, falabela, lá atrás, depois casou, separou dele, aí casou com outro rapaz, passou algum tempo, e aí separou do rapaz, e agora casou. Casou, não, tá namorando de novo com o dado. Que ódio, sejam felizes. Mas o fato é, a Piovani grava um vídeo, putassa, com isso, e ainda joga um veneno. Ela fala, é, talvez ela nunca tenha esquecido ele. Cara, ô, meu filho, ô, ô, Piovani, você lida mal com os ex, né? Tá sempre numa treta, né? E eu não tô entrando no mérito aqui, não. Eu quero que agressor de mulheres se lasque mesmo. Se tivesse Maria da Penha na época, não sei se tinha, mas se tivesse, o rapaz aí deveria ter sido preso. Eu não tô entrando no mérito também da tua briga com o Scooby, o surfista lá, que é pai dos teus filhos, que vocês ficam aí, né, em guerra pública. Ele fez isso, ele fez aquilo, o valor, o dinheiro, isso aqui é uma coisa que acho que é uma irresponsabilidade em relação às crianças. Mas eu não tô entrando nesse mérito, nada, dessa treta de vocês não. Mas tá feio, hein, ô, 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 Luana Piovani. Tá feio, né? Você toda hora, né? Ah, irmã Valência, ela, inclusive, acho que nunca esqueceu. Bom, a minha análise sociológica acabou virando um vídeo de fofoca, vocês me perdoem. Mas é um pouco isso que eu penso do Big Brother. O Big Brother é esse reflexo dessa sociedade doentia, de fofoca, né? Aquela degradação humana, as pessoas lá dentro disputando a fama, disputando dinheiro, passando por cima de princípio, manipulando, mentindo. Não é a minha, não, viu? Beijo pra vocês.